Hoje é dia de clássico, dia de elevar a moral no campeonato carioca e se estabilizar de vez aí, tendo a terceira vitória consecutiva. Porém, falando em moral, o Botafogo recebeu uma notícia muito triste fora dos gramados ontem sábado, né? A saída do jefinho do clube e parece que o texto realmente não entendeu a ambição da torcida e jogou nossa moral lá embaixo. Isso ainda vai ser falado nesse vídeo antes de comentarmos todos os detalhes do clássico de logo mais às 18 horas neste domingo, tá bom? Tem episódios novos, tem aí um fato novo que vamos colocar aqui pra vocês sobre essa saída do jefinho aí para o Lyon da França. Então, já se inscreva, deixa seu like, compartilhe com os amigos e vambora! Pois é, o Botafogo fez aí talvez a pior negociação da sua história, digna de relembrar o tempo em que éramos administrados por amadores, né? O Botafogo emprestou jefinho, o principal jogador da equipe, a principal promessa, o que seria a maior venda da história do clube, para o Lyon, um clube que também faz parte do pool de times que o John Textor é dono ou tem alguma porcentagem ali do seu patrimônio, né? Digamos assim. Então, John Textor comprou o Lyon aí recentemente e já deu esse agrado para os franceses, que foi ceder o melhor jogador do Botafogo para eles por empréstimo. Então, o jefinho, se jogar bem lá, vai ser vendido por um valor talvez até maior e o Botafogo vai receber uma parte desse valor prefixado aí, né? Se o jefinho for mal, ele deve voltar, ou seja, o Lyon não tem prejuízo nenhum, só o Botafogo teve prejuízo. A torcida, pela primeira vez em muito tempo, teve uma opinião muito única, uma opinião em que todos ficaram revoltados e é uma coisa, assim, cara, que me tirou o sono hoje, estou até com um olheiro aqui, nem dormi essa noite direito, porque realmente perdeu o jefinho, chegou nem a jogar em 2023, então perdeu o jefinho no ano tão importante, no ano que voltamos aí para a Sul-Americana, no ano de reestruturação, no ano em que esperamos o elenco cada vez melhor, né? Perdeu o jefinho e dessa forma, sem um dinheiro agora, sem um dinheiro que a gente esperava aí, sendo a maior venda da história do clube, né? Os valores não foram nem divulgados, mas, assim, como o Lyon é um clube, entre muitas aspas, parceiro aí, também faz parte lá do pool de times do Textor, então é uma coisa que, é mesmo uma coisa que você emprestar, assim, para um primo, digamos assim, mal e porcamente. Então, é uma coisa muito bizarra o que aconteceu, é uma coisa que eu fico sem palavras, é uma coisa absurda, é uma coisa que o Botafogo saiu perdendo muito e se o Textor não compensar aí com novas contratações, com novos atletas, com investindo dinheiro aí para disputarmos coisas grandes esse ano, a bronca da torcida ficará ainda maior com o americano, tá? E ontem, né, no caso, neste sábado, à noite ali, o capítulo ganhou mais, essa novela ganhou mais um capítulo, né? Fiquei tão revoltado com a situação que eu até me enrolei aqui, essa novela ganhou mais um capítulo porque, supostamente, eu digo isso porque antes que as pessoas fiquem falando que estamos criando os narrativos e tudo mais, supostamente, John Textor respondeu a um torcedor no WhatsApp, o perfil BDZ no Twitter, o perfil bem conhecido, com milhares de seguidores no Twitter, postou uma suposta conversa dele ali, né? Acredito que seja dele, não sei o certo, ele postou um print apenas, de uma conversa de um torcedor com o John Textor, então, vamos ver mais ou menos, vou botar aqui na tela o que aconteceu nessa conversa, porque me pareceu bem verídica, mas eu, repito, supostamente, né, uma conversa com o John Textor, não sabemos ainda ser 100% verdadeira, mas me pareceu bastante verídica, muitos perfis grandes comentaram nesse tweet, então vale a pena botar aqui para analisarmos juntos, né? Tá aqui na tela, obviamente, em inglês, não farei o ouvido dos senhores sangrarem com o meu inglês mediano, porém, tá aqui, né, o torcedor botafoguense falando que, debochando o John Textor, né, falando que ele praticamente cedeu para o querido Lyon, para o seu querido Lyon, uma joia do Botafogo, né, o melhor jogador do Botafogo ali, e falou que ele vai ouvir ali, que a torcida vai pegar muito no pé dele, que agora isso vai virar um inferno, né? E aí, o John Textor respondeu a essa resposta que nós temos aqui, já legendada, né, traduzida, que tá aí na tela pra vocês, ele respondeu assim, dê a um jogador a oportunidade de realizar seus sonhos na Europa e use o dinheiro para comprar 10 jogadores. Lamento que essa decisão de curto prazo prejudique os torcedores, mas é assim que construiremos um campeonato. É óbvio que a tradução tem umas falhas ali, mas ele quer dizer ali que assim construiremos títulos, campeonatos, um time competitivo, basicamente isso aí. E aí vemos aqui, né, que é um perfil bem grande no Twitter, o BDZ, o pessoal que acompanha o Twitter sabe, é um perfil de zoeira ali, mas ele muitas vezes fala sério, e alguns outros perfis conhecidos, como o Pedro Depp do Setor Visitante, e outros perfis aí mais conhecidos comentaram também, o que me faz acreditar nessa conversa, né, o que me faz parecer ali, achar pelo menos que parece ser bem verdadeira. Então ele traduziu aqui para um rapaz que perguntou, o Depp comentou ali embaixo, ó, cadê o dinheiro? Se o Leão tivesse comprado por 10 milhões de dinheiros, eu tava de boa. E muitas pessoas comentaram, realmente, vou repetir, não sabemos se é verdadeira, não sabemos se essa conversa realmente aconteceu, mas foi uma resposta muito ali que a gente pode se esperar, né, do Textor, ele sempre tentando dar esse tipo de resposta para passar uma imagem para a torcida que muitas vezes não tem sido vista na prática. Então é basicamente isso, tirei da tela aí já, foi basicamente isso que aconteceu, eu acredito que possa sim ser verdade, mas independente do que vamos mostrar aqui para vocês, essa questão de o Textor sempre prometer, sempre falar o que vai fazer, e na hora que a torcida mais espera, na hora que a torcida mais vai abraçar o clube, ele dá, na minha opinião, uma facada nas costas da torcida com essa notícia horrorosa que foi ceder nosso jogador numa negociação pífia, tá? Repito, minha opinião, uma negociação pífia para um time francês aí do seu pool de clubes e tirou aí do Botafogo, na minha opinião, novamente, o melhor jogador do elenco, tá? E, repito, não sabemos se procede, se essa conversa é verdadeira, porém, usamos aqui porque foi um fato novo que ocorreu e, então, é bom colocar um possível fato já para se adiantar, mas mesmo que não seja verdadeira, é uma atitude ali que vem se repetindo, essas promessas, esses discursos baratos e, realmente, na prática, falta de profissionalismo, porque ceder o melhor jogador do clube para o, mesmo que seja da mesma empresa e tal, mas para o outro clube do seu pool ali de times e deixar o Botafogo desmuniciado, porque não temos nenhum ponta que está jogando tão bem quanto o Jefim, vai ser muito difícil achar, para mim, não tem nada de profissional. Enfim, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver se ele vai comentar alguma coisa no Twitter, ele vai ter que se virar muito para trazer grandes nomes aí, porque, senão, vai ser complicado, a torcida vai ficar cada vez mais no seu pé sem entender essa negociação que não tem nem palavras. E como eu falei no início aqui, esse vídeo também foi para falar bastante do clássico, acabou que o clássico ficou espremido porque eu passei uma boa parte do vídeo falando dessa negociação, de tudo que envolveu aí John Textor e Jefinho e Botafogo, enfim, a revolta foi tão grande que isso tirou totalmente a animação e o foco do clássico, porém, hoje terá Botafogo e Fluminense, temos aproximadamente quase 15 mil vendidos, ontem a parcial foi de 12 mil, agora já está chegando a quase 15 mil, então devemos ter um público mediano ali para bom no Maracanã, o jogo é às 18 horas, dividido meio a meio, 50% para cada um, você, cara, que quer ir no jogo, é importante dar esse apoio aos jogadores, apesar do que tem sido feito aí nos bastidores, com essa questão aí que comentamos aí do Jefinho e tal, é importante a gente sempre representar o Botafogo como instituição, tá bom? Botafogo irá com o time titular, tá? Eu peguei aqui, inclusive, a lista de relacionados, os goleiros, o Botafogo já divulgou a lista de relacionados, uma hora antes do jogo ele sempre posta ali os titulares, mas vou pegar aqui os relacionados, o goleiro Douglas Borges, Lucas Perri, provavelmente o Lucas vai ser o titular, os zagueiros Adriel, Felipe Sampaio, Segovia e Vitor Cuesta, provavelmente a dupla deve ser Adriel e Vitor Cuesta, apesar que o Sampaio jogou aí o último jogo como titular, mas eu acho que o Adriel não estava em forma ainda, então provavelmente ele deve entrar. Nas laterais, Daniel Borges, Hugo, Marçal e Rafael, provavelmente deve ser, ele jogou como titular com o Daniel Borges e o Marçal no jogo que ele botou os titulares, mas eu colocaria o Rafael no lugar do Daniel Borges, Daniel Borges para mim não tem condição de ser titular. Os volantes, Danilo Barbosa, JP Galvão, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Tietê, né? Eu iria com Patrick de Paula e Tietê, ou Danilo Barbosa também foi bem, apesar que o Marlon Freitas, cara, eu não tenho gostado muito dele, mas eu daria ritmo para ele, então vou repetir aqui tudo o que eu estava pensando, eu iria com o Marlon Freitas e Tietê, mas o Patrick de Paula e o Danilo Barbosa devem sim entrar no jogo em algum momento. Os meias, Gabriel Pires e Piazon, tá? Gabriel Pires começou mal, mas depois no meio do jogo ali, do meio do primeiro tempo para o final, foi bem no último jogo contra o Madureira, então Gabriel Pires merece sim destaque. O Piazon, na minha humilde opinião, jogou bem no último jogo, mas não acho que deva ser titular, e com atacantes ali, Carlos Alberto, Gustavo Sauer, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Tiquinho Soares e Vitor Sá, eu iria com Luiz Henrique, Tiquinho e Vitor Sá, tá bom? O Carlos Alberto deve entrar como costuma entrar, e o Gustavo Sauer também deve entrar, então basicamente o Botafogo jogando com o melhor que tem, uma pena o Eduardo e o Lucas Fernandes estarem fora ainda, porque eles dão outra cara a esse meio campo, mas o Botafogo vai com os titulares, com o melhor que tem, e é basicamente isso, tá? O jogo vai ser transmitido para todo o Brasil pela Band, pela Bandeirantes, então dessa vez não vai passar na Casa TV, vai ser na Band, pelo fato do mando de campo ser do Fluminense. Os ingressos estão custando aí de R$30,00 a meia, o mais barato no setor leste inferior, onde é a torcida mista, até R$35,00 a meia, no setor norte, que é onde ficará a torcida do Botafogo, tá bom? Então, lembrando que esses valores são meia entrada, tá? Então, é um preço, na minha opinião, é um preço salgado para o Carioca, mas nada absurdo se você pagar meia, né? E a ficha técnica do jogo, o árbitro, né? O Bruno Mota Correia, do Rio de Janeiro, assistente Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, da FIFA, Rio de Janeiro, e Rafael Carlos de Almeida Tavares, do X, também, do Rio de Janeiro. O jogo vai ter VAR, Rodrigo Nunes de Sá, VAR, tá bom? Da FIFA e do Rio de Janeiro. E se você quer ir no jogo, dá para comprar aí o ingresso pelo Futebol Card, ainda dá tempo, então, faça a sua parte, apoia a nossa instituição, é importante, apesar das cagadas que estão sendo feitas aí, fora das quatro linhas, e você, como eu falei, pode assistir na Band, também passar na Band Esportes, e no Dale App, tá? Para quem prefere aí uma coisa mais, é, ligada à internet, né? À web. E o nosso rival aí, né? Deve ir com Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Manuel, Calegari, André, Martinelli, Iago, talvez ele pode centrar o Keno, o Giovanni, e Ganso, Arias e Kano, tá? É basicamente isso, é um time que do Fluminense não me bota medo, acho que dá para a gente ganhar, acho que o time do Botafogo é qualificado o suficiente, então, vamos tentar esquecer essa, deixar um pouquinho de afim de lado, e focar agora no Clássico. Bom, a gente gosta sempre de ser direto aqui, me desculpem que o vídeo já passou de 11 minutos aqui, mas eu precisava desabafar, precisava falar, e tinha muita coisa também do Clássico, eu tive que falar de maneira um pouco mais rápida aqui, mas acho que passei tudo e me fiz entender, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like, se inscreva, caso você queira comprar qualquer coisa na Centauro, use o cupom FDMC10, que você ganha 10% de desconto, muito obrigado novamente, e até a próxima.